Estou quase desistindo, pois não consigo vender nada Dá vontade de pegar todo o meu faturamento Porque isso é muito pessoal, mas pegar todo o meu faturamento Vou mostrar para vocês A gente só abre aqui o atendimento Isso aqui, essa estufa aqui É no quintal da minha casa E a gente só faz atendimento presencial aqui nos sábados E olha que nem sempre tivemos atendimento presencial A gente começou com lembrancinhas e era só vendo online E a gente fatura mais de 10 mil reais por mês Gente, é sério Se você acompanhar aqui o Florindo Você vai ver que o que eu estou falando é verdade Que eu sempre estou mostrando para aqui As lembrancinhas que a gente faz, tudo Eu tenho certeza que você não fez tudo Que você tem que fazer e você sabe que tem que fazer Para você poder não desistir Então se você desistir é porque realmente você Quer ser uma CLT Quer fazer algo que não lhe dá prazer E aí fica à vontade Qual mensagem você tem para quem quer desistir? Deixem nos comentários Muito obrigado 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 Obrigado.